Quero ouvir Enfim, prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Vamos fazer o seguinte Levanta as mãos e abraça E manda o mundo E se apagando Capirão Que nordestino dá um grito aí pra mim Obrigado pelo ganho de todos vocês A gravação do meu 15BD Maravilha, Buda Sorte Queria, Buda Sorte Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Prefiro te olhar nos olhos, sem chorar dizer Diz adeus Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras Não são mais meus Eu vou deixar com vocês, que é bonzinha em cima do atleta Preciso Sente a verdade, o que você diz faz Me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir a verdade, o que você diz faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais